Deputado, o senhor dispõe de cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa noite quase já. Boa noite demais parlamentares. Senhor presidente, eu vim aqui porque um pouco mais cedo foi mencionado em um dos discursos aqui no plenário o Partido Novo, o governo Zema e a resposta que nós estamos dando à tragédia que aconteceu em Brumadinho o mês passado. Nesse discurso foi mencionado algo que me incomoda bastante aqui no parlamento também, que assim como foi falado agora há pouco, é essa excessividade da busca pela luta Bolsonaro versus Lula. Ao invés de focarmos em problemas reais, naquilo que é o papel do parlamento, naquilo que preferimos defender, a gente fica nessa guerra ideológica constante e não faz o país avançar. E essa é uma crítica que eu também tenho e que concordo com o deputado, de que a gente tem que combater isso, a gente tem que estar aqui para resolver problemas reais. Agora, tem uma outra crítica que eu faço, que infelizmente ainda é muito presente na política brasileira, que é a disputa entre o populismo e a busca por cliques na internet da busca pela verdade. E não me parece que o que foi falado nesse discurso em questão faz parte da busca pela verdade. Foi falado aqui que nós, deputados do Novo, não estivemos em Brumadinho, que não colocamos o pé na lama. O que é mentira. Nós fomos algumas vezes para Brumadinho para conversar com as famílias, para detectar como que o governo do Estado estava reagindo junto à polícia, junto à defesa civil, junto ao corpo de bombeiros, essa tragédia que acometeu a todos nós. E foi falado que nós não estivemos lá. Foi falado que nós não estivemos na comissão especial pelo desastre de Brumadinho. O que é outra mentira. Nós estivemos lá, tanto hoje quanto ontem, quando teve a comissão geral aqui no plenário, onde nós, inclusive, cedemos o espaço dos dois convidados, a que o Partido Novo tinha direito, para convidar dois secretários de Estado do governo de Minas Gerais, para que pudessem esclarecer e comunicar ao plenário aquilo que tem sido feito para minimizar os danos da desastre em Brumadinho. Que eu sei que muitos desses danos são irreparáveis, perderam-se vidas durante esse desastre, na qual eu me sensibilizo muito, assim como todos os mineiros e todo o Brasil, mas o governo do Estado, pelo que nós pudemos detectar, junto com as forças militares e civis lá em local, estão trabalhando arduamente para minimizar os efeitos disso. Inclusive, aproveito o momento para poder parabenizar a Polícia Civil, Militar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, e demais órgãos que têm trabalhado incansavelmente para minimizar os danos causados por essa grave tragédia. E, por fim, também foi mencionado que o governador Romeu Zema estaria mantendo um filiado do PT, um secretário do PT, no nosso governo. E é curioso até que quem fez essa denúncia foi filiado ao PT por nove anos. Mas, apesar disso, eu queria aqui reforçar a forma como o governo Zema trabalhou para selecionar seus secretários, através de um processo técnico, de um processo seletivo, que foram diversas entrevistas feitas, e, apesar disso, nós não temos compromisso nenhum com ninguém. Inclusive, assim que aconteceu o desastre em Brumadinho, o governo abriu uma auditoria interna para poder responsabilizar, averiguar e responsabilizar quem tiver responsabilidade dentro do governo com o desastre que acometeu. E, por outro lado, estamos trabalhando junto ao Ministério Público e junto aos órgãos judiciais para que possa, criminalmente, responsabilizar a empresa e os responsáveis por essa tragédia. Então, não estamos acobertando ninguém, não temos nenhum compromisso em manter nenhuma pessoa no governo, mas, por outro lado, não iremos fazer caça às bruxas. Não vamos entregar nomes para o populismo, para essa busca vazia de audiência na internet, simplesmente nos dar um pouco mais de sossego no curto prazo. Nosso compromisso é de longo prazo, nosso compromisso é com a verdade e não para a audiência, pela audiência, como, infelizmente, parece ser o caso de alguns parlamentares aqui dessa casa. E, por último, foi mencionado também uma crítica ao Partido Novo, por nós estarmos buscando cortar privilégios aqui nessa casa. Como se a população brasileira já não estivesse cansada do tamanho do custo do governo. E é uma pena a gente ver que candidatos ou deputados ditos de renovação vêm aqui para essa casa para usufruir das mesmas amatas que os deputados de sempre, sempre usufruíram. Então, nós estamos, sim, com o esforço de fazer o parlamento custar menos. Nós estamos, sim, com o esforço de respeitar o dinheiro do pagador de impostos que investe seus recursos escassos, especialmente em momentos de crise, como o atual, para sustentar essa máquina, esse elefante, paquiderme, gordo, que é o governo. E que a gente precisa, sim, combater, primeiramente cortando pela própria carne. Então, fica aqui o meu convite aos senhores parlamentares, especialmente àqueles que se elegeram no discurso de renovação, para começar a cortar na própria carne, para nos usufruir de todas as benesses que são dadas aos deputados e para estarem junto conosco do Partido Novo, na busca constante pela verdade, na busca constante pelo corte de privilégios e por um governo que funcione. Muito obrigado.